Vou começar com o senhor Kim Kataguiri, tá? Kim Kataguiri, me fale as razões políticas do impeachment de Jair Bolsonaro e como e por que esse impeachment tem que acontecer. Razões políticas, o estelionato eleitoral, né? O Bolsonaro prometeu aí um combate à corrupção, o que ele entregou na prática foi um petista na Procuradoria-Geral da República, né? Que, na verdade, até agora se voltou contra ele, abrindo um inquérito que muito provavelmente vai ser autorizado pelo ministro Celso de Mello, que é o Augusto Aras. Crítico à Operação Lava Jato, você pode ver que a Lava Jato no Supremo não caminhou nada desde a indicação de Augusto Aras, né? A Lava Jato está pior com o PGR de Bolsonaro do que estava com o PGR de Dilma, não é exagero falar isso, basta ver o trabalho da Lava Jato com parlamentares aí que foram privilegiados, não teve nenhuma denúncia, não teve nenhuma abertura de inquérito. Tivemos também a sanção do projeto de lei de abuso de autoridade, né? Que a Dilma queria aprovar, que o Temer queria aprovar, mas que, no final das contas, foi aprovado pelo Bolsonaro, sancionado pelo Bolsonaro. Ele, que quando era deputado, se posicionou contra, né? Votou contra, depois se tornou presidente da República, sancionou esse projeto que limita delações premiadas e que, inclusive, atrapalha o trabalho das forças policiais, né? Intimida os policiais que hoje vão trabalhar com medo de, posteriormente, serem processados pelos criminosos. Também nós tivemos a sanção do fundo eleitoral. Vale lembrar que o Bolsonaro hoje diz que é contra o fundo, mas o Flávio utilizou o fundo nas últimas eleições. Bolsonaro usou o fundo em 2014, né? Votou a favor, sempre votou a favor do aumento do próprio salário. Enfim, mas ele tinha mudado de discurso, mas mesmo mudando de discurso, sancionou o fundo eleitoral. Nós tivemos também a sanção da emenda do Marcelo Freixo que cria o juiz de garantias, né? O Bolsonaro, que sempre se disse um cara duro ali com os criminosos, com os bandidos, permitiu ali que milhares e milhares de processos, e não milhões de processos, com certeza milhões de processos pelo país, envolvendo crimes, desde homicídio até tráfico de drogas, até estupro, fossem atrasados aí em razão da criação do juiz de garantia, que o Bolsonaro sancionou sem escutar os juízes, que os juízes são contra, sem escutar os policiais, que os policiais são contra, sem escutar o Ministério Público, que o Ministério Público é contra. Enfim, basicamente aí, os órgãos de fiscalização e controle, todos contra essa sanção do juiz de garantias. Nós tivemos também o anúncio mais recente do Plano ProBrasil, uma das maiores políticas antiliberais aí já anunciadas por um governo, muito parecido com o PAC do governo petista, do governo Dilma, que é uma tentativa de retomada econômica com base no endividamento, com base no gasto público. Nós tivemos também o Bolsonaro, mesmo com a promessa de nova política, ele não apoiou um candidato novo à presidência da Câmara dos Deputados, pelo contrário, apoiou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e agora está loteando a esplanada dos ministérios para o Centrão, para a gente que foi condenada por corrupção, que é réu, que está sendo investigado, que tem nome na Lava Jato, enfim, vários nomes ali, Waldemar da Costa Neto, que já foi preso até no Mensalão, Bolsonaro quebrando completamente todas as suas promessas de campanha, loteando a esplanada dos ministérios para a gente corrupta, abrindo o cofre do dinheiro do bolso do pagador de impostos para saques promovidos pelo Centrão, e dizendo que ele é uma vítima do sistema, e dizendo que ele está combatendo o sistema, quando, na verdade, ele está alimentando o que há de mais fisiológico, de corrupto, de pior na política brasileira, dentro do Congresso Nacional. Então, está insustentável, não sobrou mais nenhum tipo de pauta, de ética, de combate à corrupção, e, na parte econômica, você se entregou para o Centrão. Hoje, um dos mais novos defensores do governo Bolsonaro, e com indicações do governo, o líder do PP disse que o Paulo Guedes só está se preocupado com o banco, ou seja, a nova base aliada do Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados é contra o Paulo Guedes, e o Bolsonaro permite que alguns dos seus ministros liderem um plano de investimento público antiliberal, à revelia de Paulo Guedes, mesmo ele abraçando o Paulo Guedes, falando que a pauta econômica é toda do Paulo Guedes. Ou seja, uma traição completa à direita brasileira, não há mais nada de direito, não há mais nada de liberal, de conservador no governo Bolsonaro. Tudo que há é oportunismo e um projeto de poder vazio.